Olá, sou o professor Marco Aurélio e vamos continuar com o nosso bate-papo sobre música. Vamos falar agora sobre características de uma pessoa que gosta de música. Nós já falamos sobre o que é música e já falamos sobre perfis de pessoas que pensam que gostam de música, mas não gostam de música. Agora vamos falar sobre características do apreciador da verdadeira música. A música, ela possui regras. A música não é algo aleatório. As pessoas podem falar assim, não, mas a música é emoção, a música é no coração. Realmente, para que a música atue na emoção das pessoas, para que a música atinja o coração das pessoas, a música precisa respeitar certas regras. E por que tem que respeitar certas regras? Não sei por que. O ser humano é assim. Deus criou, o ser humano é assim. Então, existem regras musicais para que a música seja audível, para que a música seja suportável. Porque se você pegar um gerador de notas aleatórias, aí, fica algo insuportável. Ninguém suporta aquilo lá. Não tem regra. A questão, agora alguns falam assim, mas a música não tem limites e tal. Grandes compositores quebram as regras. Não é isso. Nenhum grande compositor que fez uma música diferente, mais bonita, quebrou a regra nenhuma. A questão é que as regras musicais são muitas. São muito grandes e muito numerosas. Existem aquelas que são mais conhecidas, são mais respeitadas, são mais usadas na maioria das músicas, nas músicas mais comuns. Agora, grandes compositores conseguem perceber outras propriedades da música. E parece que é algo original, algo novo e tal. Não é. Se ficou agradável o nosso ouvido, respeitou certas regras. Mas é porque são regras que pouca gente observa. Poucos compositores atentam para elas. Então, realmente fica algo diferente. E isso marca grandes compositores. Porque são músicas diferentes do convencional. Músicas autênticas, genuínas. Músicas realmente que fogem do padrão. Não são músicas repetitivas, músicas parecidas com outras. Com base nessas regras, uma pessoa pode se emocionar. Mas aí, vamos dizer que a pessoa se emocionou pela melodia. Ela não se emocionou porque a mensagem tocou no coração dela. Ela não se emocionou porque o ritmo tocou no coração dela. Ela não se emocionou porque o cantor é bonito ou a cantora é bonita. Ou porque fizeram um show de luzes na hora ali. Ou porque está junto com a pessoa amada, junto com os amigos. O vinho estava gostoso, estava gelado. Não. Apenas por causa da melodia. Ela se emocionou. Isso já é um parâmetro. E no caso específico da música cristã, também tem esse fator. A mensagem é importante. Só que a pessoa que gosta de música, ela pode se emocionar simplesmente pela melodia. Independentemente da mensagem. São coisas separadas. E para se emocionar puramente, apenas com a melodia. A pessoa precisa ter um ouvido refinado. Para ter esse ouvido refinado, claro que a pessoa estudar música, escutar músicas selecionadas, vai ajudar. Claro, tudo isso daí é importante. Mas a pessoa que já tem uma propensão a gostar de música, mesmo sem ter cultura musical, ela consegue sentir a música, sentir o andamento da música, as etapas da música. A música é como poesia. A poesia não são várias palavras jogadas aleatórias. A poesia possui uma estrutura. Existem diversas estruturas diferentes de poesia, mas toda poesia possui uma estrutura. Então, toda música também possui uma estrutura. E a pessoa que gosta de música, ela sente essa estrutura. E essa estrutura, as etapas da música, cumpre um efeito musical no coração dessa pessoa. Aquele efeito que o autor queria passar, realmente é recebido pelo ouvinte. Então, isso mostra que a pessoa tem uma habilidade natural em gostar de música. Claro que estudar música é algo que vai ajudar. Nem todo mundo que estuda música possui realmente gosto em ouvir música. E nem todo mundo que possui gosto em ouvir música teve oportunidade de estudar música. Mas, geralmente, a pessoa que obtém um pouco de teoria musical, ela possui a sua sensibilidade musical um pouquinho, um pouco ou bastante, melhorada. Então, vale a pena obter informações, obter cultura musical. Certo? Então, a pessoa que gosta de música, ela sente a música, ela percebe o que está acontecendo. Ela percebe quando a música já está para acabar, ou então ela pode até ser enganada. A música parece que vai acabar, mas depois ela prossegue, ela fica mais rápida, mais ligeira. Então, ela sente tudo isso. A pessoa que não tem gosto pela música, a pessoa fica indiferente. Ela pode até perceber isso, mas isso não toca o seu coração. A pessoa é insensível emocionalmente ao andamento da música, às etapas da música, às partes da música. E a pessoa que gosta de música, ela pode até não gostar de uma determinada música. Ela achou que era uma música feia. Mas ela percebe o que o autor da música quis dizer, o que o autor da música quis passar. Mas a pessoa não gostou, porque as pessoas têm gostos diferentes. E na música também é a mesma coisa. A música de qualidade não é necessariamente apreciada por uma pessoa. E isso é comum, temos que respeitar. Então, o fato de alguém não gostar de uma música de qualidade não significa que essa pessoa não tem habilidade musical, capacidade de ouvir música. Mas, seja como fosse, se você não consegue sentir a música, sentir o início, o término, o final da música, música é sem poesia, sem mensagem, apenas melodia. Realmente, você precisa aperfeiçoar a sua habilidade em ouvir música. Existe uma outra característica também, essa já um pouco mais sofisticada, um pouco mais avançada. Que é que a música possui acordes. Toda música possui acordes. Não existe música sem acordes. Até mesmo a música, que aqui é uma melodia, é tocada em um único instrumento de sopro, por exemplo. Um instrumento de sopro, uma flauta, um trompete. Toca só a parte melódica, a melodia. Não tem acompanhamento. Mas essa melodia, ela possui acordes associados. Claro que existe uma pequena variação. Se você pedir para um músico criar os acordes para uma melodia e outro músico criar acordes para saber essa melodia, pode mudar um pouquinho nos acordes mais sofisticados. Porém, a estrutura elementar desses acordes vai ser a mesma. Porque o efeito emocional vai ser o mesmo. O músico mais experiente poderá criar, colocar acordes mais rebuscados, mais sofisticados. Um músico menos experiente ou mais simplista, poderá colocar acordes mais simples nessa melodia. Porém, ambos gerarão o mesmo sentimento em quem ouve. Porque toda melodia possui acordes associados. E essa sequência de acordes, de uma forma organizada, racional, gera um efeito emocional. Faz com que a pessoa se emocione no decorrer da música. Então, a emoção que você tem ao escutar uma música, está associada tanto com a melodia da música, como também a harmonia. Então, está associada com os acordes que estão por trás dessa melodia. Os acordes são tão importantes na emoção quanto a melodia. A pessoa que tem um bom ouvido, que gosta de música, que ama música, ela sente essa progressão, essa harmonia. Ela pode não saber dizer exatamente qual é o acorde num determinado instante. Mas ela percebe a sequência que vai sendo dada. Ela poderia até prever qual seria o desfecho daquela frase melódica. E nem todo mundo, aliás, quase ninguém possui essa habilidade. É uma quantidade muito pequena de pessoas que consegue. Mesmo pessoas que gostam de música de verdade, nem todas conseguem sentir essa harmonia, essa progressão de acordes. porque, para isso, você precisa ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de aperfeiçoamento musical. Porém, mesmo sem ter estudado música, mesmo sem ter cultura musical, o seu coração vai sentir essa sequência. Você vai se emocionar. Você vai ficar alegre, vai ficar triste, vai ficar empolgado, estimulado. Porque são as reações decorrentes das emoções que você sentiu e emoções que você sentiu provocadas também pelos acordes. Provocadas pela melodia e pelos acordes. Mesmo que você compreenda quais são esses acordes, mas eles vão gerar essa emoção em você. Em grande parte da população, das pessoas, esses acordes, essa progressão de acordes, não gera o menor efeito, a menor emoção. Se você pegar uma melodia que a pessoa não conhece, por exemplo, de forma puramente instrumental, a pessoa não vai sentir nada. Porque realmente poucas pessoas conseguem escutar uma música de verdade. Conseguem realmente sentir a música. Então, se você sente, se você tem esse tipo de sentimento ao escutar uma música, parabéns, você pertence a uma minoria. E você, se tiver a oportunidade de obter cultura musical, e tiver uma chance, oportunidade de estudar música, você poderá se tornar um músico ou um compositor, ou ambos, promissor, prominente, de sucesso. Porque a vocação, pelo menos, você já possui. Então, no próximo vídeo, continuaremos falando sobre características da música. Então, até a próxima. Tchau.